Ó, a Letty quer dar um recado aqui, hein? Mano, eu vou falar pra vocês. A aliança usa no dedo, não no jogo. Pega e invade essas porra desses lugares. Não tem essa de, ai, ai, deixa eu entrar pra pegar uma cartinha. Nossa, deixa eu entrar por baixo e posso... Ah, toma aí, a voz do chat. Aí veio, porque ela tá assistindo a live. Ela tá assistindo a live. Ela veio a voz do chat botar moral.